Signo de Virgem, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Espero muito poder te ajudar. Eu trouxe aqui o oráculo da Santa Sara de Cali. Gratidão, Santa Sara, por gentileza. Qual a mensagem para os virginianos e virginianas? De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Gratidão, gratidão a você. Está aqui, juntinho e juntinha da coruja. Que Deus abençoe os seus caminhos. Receba na sua alma toda a graça divina, com muita alegria, com muita fé. Boa sorte, muita luz nos teus caminhos, prosperidade em todas as áreas da tua vida. Amor, saúde. No financeiro, nos teus relacionamentos. E tudo que é bom. Vamos embora, então. Gratidão, gratidão. Signo de Virgem. Carta da Cruz. Carta da Criança. Carta do Urso. E Carta da Chave. Cruz, Criança, Urso e Chave. Aqui está falando para vocês cuidarem para não serem muito inocentes, meus amores. que se vocês não usarem a inteligência, a sagacidade, né? O que vai acontecer? Vocês vão abrir uma porta aqui, na vida de vocês, para um sofrimento. Então, está falando, não tenha medo de dizer não, sabe? Não saia confiando nas pessoas sem antes você ter noção, né? Do caráter, das intenções, da índole daquela pessoa. Então, feche as portas que você precisa fechar para não deixar entrar na sua vida, tá? Conexões. Isso pode ser qualquer tipo de relação, né? Que te traga algum tipo de sofrimento, dificuldade, tá? Pessoas invejosas, falsos amigos. Cuidado, não saia revelando, assim, a todos os ventos, aos quatro ventos, as suas ideias, os seus projetos. Antes de as coisas estarem prontas. Parece que, para um grupo aqui, vocês estão até tendo ideias, assim. A espiritualidade está trazendo para vocês, no coração, na alma de vocês, algumas possibilidades, né? Só que ao teu redor parece que tem gente que não quer a tua felicidade. Que abusa da tua boa vontade. Que subestima a tua inteligência. Que não quer que você seja uma pessoa realizada. Então, né? Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Os seus desejos, os seus planos, as suas ideias. Fundo de deck. Ou, cigano, aqui está falando. Seja mais racional. Não seja uma pessoa tão emocional, tão emocionada. É legal ser uma pessoa emocionada, né? Nós não temos que nos tornar robôs, meus amores. As emoções existem para a gente sentir. Isso faz parte de ser humano. Mas, ouça a sua intuição. Use a racionalidade para você perceber quem você permite que se aproxima, né? Que vai se aproximar de você. Pessoas imaturas, pessoas invejosas, pessoas que vão te trazer dificuldades. Fecha essa porta, né? Se der para nem abrir, meus amores, já é melhor. Mas, se você já abriu essa porta e você está vendo que certas pessoas parecem ser muito doces, né? Muito amáveis. Mas, na verdade, são pessoas aqui, ó. Por fora, parece uma coisa. Mas, por dentro, né? Pessoas manipuladoras, tá? Então, use a racionalidade para você não se tornar um objeto de... Assim, uma marionete, né? Nas mãos de pessoas que fingem ser o que não são. Que não querem o teu bem. Não querem a tua felicidade. Querem sugar de você. Né? Querem aquilo que é seu. Querem ser você. Tá? Então, presta atenção, né? Que nem toda pessoa que te bajula está realmente te elogiando, meus amores. Né? Um elogio sincero é maravilhoso. É sempre bem-vindo. Mas, tem pessoas, né? Que dão... Como é que é aquela frase? Dão... O tapa esconde a mão. Tem uma coisa assim, né? Enfim. Abre teu olho aqui. Porque tem alguma coisa aqui. Uma porta aqui que precisa ser bem fechada. Bem fechada. Selecione, meus amores. As pessoas que têm acesso a você. Tá? Nem todo mundo merece a sua boa vontade, a sua companhia, o seu carinho. Tem pessoas que você dá a mão, ela quer o braço. Né? E se bobear, ela quer o corpo todo. Sabe? E eu estou falando aqui de qualquer tipo de relação. Eu estou usando aqui umas... Uma forma... Sei lá. Umas metáforas. Isso é uma metáfora? Enfim. Um jeito diferente de dizer. Mas só para que fique bem compreendido. Tá? Tá. E amor? O que tem para virgem no amor? Vamos ver se tem alguém sentindo a tua falta. Ou se tem novo amor nos teus caminhos. Tem alguém já de olho em você. Ai! Vamos ver como é que está a situação. Vamos ver. Aqui também eu posso falar com quem é casado. Com quem tem namorado. Então... Adapte para a sua realidade. Gênero também adapte. Tá bom? E não importa, né? Se é um relacionamento hétero ou homoafetivo. Vamos embora. Vamos ver aqui com o meu tarô amigo. Frases de um coração para signo de virgem. Preciso te encontrar, te tocar e te sentir. Aqui tem alguém cheio de paixão por você. Tesão. Né? E mais? Se eu mudar, você volta. Ah! Então aqui também pode estar simbolizando o signo de virgem. Que tem alguém com quem você se relacionou. É que foi uma cruz, né? Para você carregar uma pessoa imatura. Tá? Muito possessiva aqui. E você finalizou realmente. Né? Você não aceitou os comportamentos dessa pessoa. Tá? Né? Porque não adianta ter ciúme e agir com irresponsabilidade. Com imaturidade. Né? Ser mais um fardo do que uma alegria. Tá? Mas agora essa pessoa aqui, ó. Nossa! Ela te quer demais. Tá? Pensando em mudar. Né? Aqui é possível que houve um aprendizado. Tá? Houve um aprendizado. Essa pessoa quer uma renovação realmente. Tá morrendo de ciúme de você aqui. Quer abrir a porta do teu coração. Todas as noites ao deitar é em você que eu penso. Não gosto de demonstrar minhas fraquezas. Né? O urso orgulhoso aqui. Mas acredite. Sinto tanto quanto você. Uhum. Então tem alguém aqui muito apegado. Uma pessoa apaixonada. Que aprendeu alguma lição. Quer mudar. Não para de pensar em você aqui. Principalmente à noite. Uma pessoa orgulhosa. Tá? Mas tá falando aqui. Apesar de eu não demonstrar. Eu sinto tanto quanto você. E quero muito te tocar. Né? Te sentir. Ai, meu Deus do céu. Então vamos ver o que mais. Vamos ver mais dos sentimentos desse. Ah! Lecrim espiritualidade. Qual der que eu vou trazer para a mesa agora? Em sete tarot. Vamos ver. Signo de virgem. O que que esse alecrim sente? Pelo virginiano e pela virginiana. Ah! Lembrando, meus amores. Que as leituras podem estar espelhadas. Então você pode inverter os papéis. Pode ser que é você aqui que tá morrendo de ciúme de alguém. Que aprendeu uma lição. Né? Você pode ter abusado um pouquinho da inocência da pessoa. Você pode ter feito jogos da paixão. Qualquer coisa assim. Magoou o coração. Então. Mas eu vou traduzir as cartas aqui. Como se fosse o sentimento do alecrim em relação a você. Então se tiver invertida a leitura. Espelhada. Aí você só faça a sua adaptação. Certo? Então vamos lá. O que que essa pessoa sente? Ah! Que é comemoração contigo. Que é uma união. A carta 4 de paus também pode falar de comunicação. Pode falar até de casamento. As de espadas. Essa pessoa quer falar a verdade. Não tá focando? Tá focando. Essa pessoa quer falar a verdade pra você. Tá? Trazer justiça pra essa situação. Seis de espadas. Seis de espadas ao lado da carta da justiça. Essa pessoa tá pensando em vir na tua direção, meus amores. Tá? Essa pessoa não quer que você vá embora. Né? Ela quer ter uma união contigo. Justa. Quer mudar. Né? A carta 6 de espadas aqui também pode estar falando da mudança dessa pessoa. Eu quero mudar. Tá? Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que mudar meus comportamentos. Tenho que observar mais as minhas atitudes. Então, parece que é isso que a pessoa tá realmente pretendendo fazer. Tá? Que mais? Os sentimentos dessa pessoa. É! 5 de copas. A carta da uva passa. Essa pessoa... Não tá focando, gente. E agora? É... A carta da uva passa é uma carta que fala da tristeza que essa pessoa tá sentindo. Né? Tá muito triste. A cruz com 5 de copas também pode falar disso. Que a pessoa tá arrependida. Né? Tá sofrendo. Não tá legal, não. Essa pessoa, ela quer nutrir você. Quer amar você. Quer mudar realmente. Quer trazer vida. Um bom perfume pra essa relação. E sair desse sofrimento. 10 de espadas. Aqui é bastante tristeza. Não tá dando mais pra segurar. Né? Ficar longe de você é... Uma cruz mesmo pra essa pessoa. Isso traz muita tristeza. Muita tristeza. Uhum. Oito de copas. Nossa. Nossa. Ai, ai. Essa pessoa, ela quer mudar. Meus amores. É o que eu tô vendo aqui. Tá? Só que ela tem muito medo de você. Ah, eu quero virar essa página. Sabe? Não quero mais saber e tal. A pessoa morre de medo disso, né? De você querer finalizar. Mas é eternamente com ele ou com ela. Tá? Com o teu alecrim, né? Mas também a carta oito de copas, como eu falei. Tá falando de deixar velhos padrões para trás. É um novo ciclo que essa pessoa quer com você. Quer seguir em frente. É, essa pessoa, pela dor, tá? Ela entendeu o teu valor. A ponto de... Essa situação toda desencadear nessa pessoa esse desejo de mudar. Né? E olha que o desejo que essa pessoa tem por você é forte. Pra um grupo, essa pessoa vai querer se comprometer com você. Vai querer vir na tua direção, conversar. Né? Falar que tá triste. Que te admira muito aqui. Que não para de pensar em você. Que a sofrência tá grande. E que tá disposta a mudar. Vai passar por cima do orgulho. Tudo pra abrir a porta do teu coração aqui, ó. Pra você voltar. Então você flechou. Cupido flechou aqui esse coração. Apaixonado. Laralaralaralaralarara. Tá apaixonado. Esse abençoado. Essa abençoada. Que bom, meus amores. Que a pessoa, sei lá, acordou, se ligou, percebeu. Isso é muito bom. Né? Quando... Uma lição é aprendida. Então aqui adapte pra sua realidade. Se vocês eram casados, ou namorados, ou é um crush, uma amizade, um lacinho, uma coisinha, um negocinho. Né, meus amores? Tá? Um rolinho que você tava tendo com alguém. O que eu tô vendo aqui é a disposição real que essa pessoa está tendo pra finalizar essa dor. Se faltou nutrição, eu vou nutrir essa relação, vou trazer leveza, renovação, alegria, tá? Se faltou justiça, talvez vocês brigaram por causa de ciúme. Aqui pode ter passado algum tempo, hein? Não é algo tão recente, não. Tá? Que isso aconteceu, né? Que você foi embora, que você virou a página. É, esse urso orgulhoso aqui, ele precisa te tocar, te encontrar e te sentir, meus amores. É o que ele mais quer. Então, se essa pessoa realmente tá disposta a melhorar, pra fazer a relação ser equilibrada, justa, verdadeira, coerente, né? Que seja positiva pra ambos, então, pra quem quer essa reconciliação, vai rolar. Vai rolar. Vai finalizar aqui, né? Essa frustração, tá? É isso, meus amores. Então, tá entregue a mensagem. Espero muito ter te ajudado. Gratidão por você ter ficado até aqui. Fica de olho sempre na comunidade aqui do canal, que eu compartilho conteúdos fantásticos, meus queridos, pra gente aprender, evoluir, se desenvolver, né? Adquirir cada vez mais consciência, mais luz na alma, mais vida pra vida, sabe? Quanto mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento, mais luz, pra gente tá sempre indo em frente e vibrando cada vez mais alto. sintonizando com as dimensões mais elevadas, saindo da matrix, meus amores. Né? Coisa linda. A coruja tá toda empolgada hoje. É isso, então. Um beijo na alma. Um abraço na vida, no seu coração. E vamos que vamos. Assiste também os teus signos fortes do mapa. Quem sabe pode ter aí, né, um complemento ou mais mensagens pra você, de repente até de um outro assunto. Fica à vontade, tá bom? E é isso, quem caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve se você curtiu a minha energia. Fica à vontade, venha fazer parte dessa família. Gratidão a cada coraçãozinho, os likes, os recadinhos nos comentários, signo de virgem. Muita gratidão sempre a quem já faz parte dessa história, dessa família. É um prazer ter vocês sempre aqui. E vamos que vamos! Tchau, tchau!